Desde 2012, a Secretaria de Saúde de Tubarão vem aumentando o número de medicamentos disponíveis na farmácia central do município. Na época eram 145, hoje são 151 tipos. Porém, nem todo mundo que vai até o local consegue fazer a retirada dos medicamentos. E geralmente essa situação acontece mais de uma vez. A gente vem buscar porque precisa, daí não tem a medicação, tem que comprar. Eu sinto prejudicado, porque a gente espera contar com essa medicação. Atualmente, dos 145 medicamentos, 49 estão em falta na farmácia central do município. Destes, 9 são considerados controlados. Um dos medicamentos em falta é a sertralina, que é usada para o tratamento da depressão. A dona Lídia veio buscar o dela, mas voltou de mãos abanando. Só que tu vem aqui e tu nunca encontra todos os remédios. Tu vê, fica apertado o gramento, paga, compra uma coisinha, compra outra. Muitas das pessoas que precisam dos remédios disponibilizados pela farmácia central não podem pagar pelo medicamento. Mas quando ocorre a falta de algum deles, o jeito é tentar encaixar os gastos extras no orçamento. Quase todas as vezes que eu venho, não tem tudo. Comprar, né? Dar uma esticadinha no orçamento e comprar. A gente sabe que a situação não está boa para ninguém, mas eu acho que o cidadão brasileiro tem que ter um pouquinho mais de atendimento melhor. Nossa equipe tentou entrar em contato com a Fundação de Saúde do município, mas não obteve sucesso. Isso porque os responsáveis tiveram reuniões de última hora. Em nota, a secretaria diz que em 2016, a farmácia central registrou um aumento excessivo no consumo de alguns medicamentos. E por isso eles acabaram antes do prazo. A nota ainda explica que o novo processo de compra está em andamento. E por isso eles acabaram antes do processo de compra.